Oi pessoal, e hoje eu voltei pra gravar esse videozinho pra vocês das minhas comprinhas de produtinhos pra cabelo É isso mesmo Como né, vocês já sabem, eu não faço grandes coisas no meu cabelo, eu lavo e saio Então eu procuro investir em bastante shampoos bons e também tô sempre testando novas marcas E virei a louca do shampoo e virei a louca dos produtinhos pra cabelo Tô sempre comprando algo dessa área E hoje eu vim mostrar pra vocês todos os shampoos e cremes e tudo mais que eu comprei para os cabelos Porque o meu shampoo mudou, mas o meu cabelo, quanta diferença Então gente, eu comprei, né, pros meus filhos, esse shampoo aqui, ó, que eu uso de vez em quando também, tá Que é o Dove Hair Therapy, tá, que é o da Magi Solutions, olha só Ele já tá bem difícil de achar nos supermercados, então eu comprei assim, de kit, né O condicionador e o shampoo, né Olha só, eu comprei dois Um condicionador eles já estão usando E mais dois Comprei quatro desse aqui, porque o cheiro dele, gente, vocês não tem noção Gente, o cheiro mais cheiroso da vida é esse cheiro aqui Então eles estão usando aí esse aqui E quando dá na pele, eu vou lá, eles nem sabem, eu dou uma usadinha O cinegrafista ali tá dando uma risadinha com a cara assim de, tipo, ó, como assim, você andou usando meu shampoo? Filha, nem sabia Então, ó, esse daqui é tudo Esse aqui eu super indico, que coisa cheirosa Tipo assim, eu fico cheirando, cheirando exaustivamente o cabelo dos meus filhos Então esses quatro doves aqui Pro meu maridinho, então, eu comprei o Head Shoulders 3 em 1 Olha só, esse aqui Ele não é o louco de shampoo, mas até pra ele eu compro um monte, gente Olha só E esse aqui, que é o Clear Man Anticaspa Que é controle de alívio de coceira com eucalipto Masculino, né, gente? Ó, pra ele E pra mim, comprei também esse Clear Suave É shampoo anticaspa nutritivo, suavidade e brilho Que é pra mulher, né, ó, rosinha Eu acho que esse Clear Anticoceira, tá? Pra quem, às vezes, tem caspa Ou, né, por estresse Que tem caspa por estresse também Vale muito a pena, tá, gente? Ele tira a coceira mesmo Ele limpa muito o couro cabeludo É muito bacana Comprei também esse Clear Limpeza Profunda Que é com carvão ativo de mentol pro meu marido Você deve estar pensando assim Jesus, quantas cabeças vocês têm pra usar esse shampoo todo? Comprei esse pote aqui, ó, de Dove Hair Therapy Da Mais Solutius também Que é um creme de tratamento pros meus filhos Eu quero todo mundo com o cabelo bonito Eu quero todo mundo com o cabelo bonito Comprei esses dois sedas ceramidas Que eu já falei em outro vídeo, né? Que é dos bons tempos aí Quando eu casei com o meu marido Comprei dois e comprei Comprei o creme de tratamento, né? Microceramida Complex Que é força brilho Olha só Que eu usava, lembra? Que eu falei em outro vídeo Que eu usava quando eu casei Esse vidrinho aqui Que eu comprava pra matar a saudade Então eu comprei ele E acabei comprando o shampoozinho também Pra tentar usar casado E comprei também esse aqui Garnier Fruits Força e Brilho Cabelos Normais Que quando eu casei, né? Era recém-casada Eu usava assim, ó Os doisinhos Então eu comprei esse Pra matar a saudade E esse pra tentar usar a linha Os dois juntos Comprei também, gente Da Garnier Fruits Apaga danos Cabelos com danos acumulados E quebradiços O conjuntinho O conjuntinho, né? O condicionadorzinho E o creme Olha só Comprei da Treceme Expert Esse shampoo Para cabelos opacos Da qualidade profissional Que super dá pro meu cabelo É uma maravilha Então eu comprei esse aqui Que eu ainda não usei Comprei esse da Treceme Aqui de liso sedoso E comprei esse Treceme Detox Capilar Gente É purificação e nutrição De chá verde Gengibre E proteína Pra todos os tipos De cabelo Pensa na Maravilha Pensa na Maravilha Detox pro cabelo Olha só que tudo de bom Esse produtinho aqui Tá? Super amei E comprei também Esse condicionador aqui Gente Que eu já tô usando O shampoo Que tá lá no banheiro Que foi a minha descoberta Bafônica do mês passado Que é novo É novidade É o seda recarga natural Hidratação anti-noz É esse produtinho aqui Eu super indico Gente Ele não tem condicionador Tá gente Ele é um shampoo Mas você passa ele no cabelo É como se você estivesse usando Um shampoo dois em um Como se ele também tivesse condicionador Porque ele deixa o cabelo Emoliente Desembarassado Pro meu tamanho de cabelo Gente Se eu quiser Eu uso somente o shampoo Sem usar condicionador Ele desembaraça o cabelo normalmente E é uma benção E o cheiro é uma delícia Super indico aí Se você não testou Testa que vale a pena E aí comprei também Esse seda anti-quebra Que é uma delícia também Dessa linha recarga natural Pra experimentar Pra ver né Se ele vai desembaraçar o cabelo Como o anti-noz Tá? Que é novo também Comprei esse ox Aqui Proteins Reconstrução profunda Cabelos duas vezes mais forte Para cabelos danificados Ele é de tutano vegetal Mais aminoácido Olha só Eu não sei se vocês já conhecem Eu não conhecia Principalmente grande assim Ele tem 400ml Gente Eu paguei 10 reais 9,90 desse shampoo E ele tem 400ml Por isso que eu aproveitei Aí pra dar essa testadinha Tá? Comprei também Esse aqui Que é de 500ml Gente Também paguei 9,90 Eu não podia deixar de comprar Ele é profissional É multiação de tratamento de salão Tá? É da Elcla Multiação Testado dermatologicamente SOS queratina Efeito liso E brilho com queratina É reconstrução de fibra Força, proteção E ação restauradora Olha só Olha só Esse aqui Que é de salão De uso profissional Muito jóia Eu tô doidinha Pra testar ele É cheiroso É bem que cheirinho De salão mesmo Olha só E eu tô doidinha Pra experimentar Conforme eu for experimentando Aí Eu vou mostrando Pra vocês Mas esse aqui Que eu já tô usando Lá no banheiro Que é o É o Anti-nois Eu super indico Cheiro maravilhoso Resultado maravilhoso Cabelo fica soltinho Brilhoso Vale a pena E esse aqui também Eu super indico O Dove Cheiro que fica por dias O teu cabelo Bem cheiroso O Expert Da 3CM Eu já usei Também dá um super resultado Porém Esse aqui Eu ainda não usei O que eu usei Foi um outro Pra um outro Um outro efeito Então eu comprei Esses aqui Pra ver o efeito Pra comparar Qual que é o melhor Então essa daí Foi as minhas comprinhas De produtinhos Pra cabelo Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Do meu vídeo Dá um gostei Pra mim Dá joinha Que dá joinha De graça Tá? Compartilha Nas suas redes sociais E tá esperando o que? Corre lá Se inscreve no canal